Olá, bem-vindos! O Opinião Saúde está hoje num Aras para mostrar para vocês como é o tratamento da ecoterapia. Aquela terapia que usa o cavalo como recurso terapêutico? Nós entramos na rotina do Aras e acompanhamos pacientes, pais e a fisioterapeuta com a equipe multidisciplinar trabalhando com esse recurso. Então não saia daí que o Opinião Saúde começa agora! Bom, e como prometido, nós estamos aqui conversando com a Adriana Dalbem, que vai falar sobre o projeto que acontece aqui no Aras, sobre a ecoterapia. Adriana, como começou esse trabalho seu aqui? Quando eu entrei na faculdade, era por causa de estética. Mas com o passar do tempo, dos meses e dos anos, eu comecei a me identificar mais com a parte de geriatria e a parte de neurologia, onde entrava as crianças com comprometimentos físicos ou mentais, que são as crianças especiais, e os idosos, que eu gosto muito. Então surgiu porque uma professora falou de um curso para mim, eu fui, fiz o curso e me apaixonei por essa área da ecoterapia, porque eu já andava cavalo, eu já morava aqui no sítio e tal, então você já tinha esse contato? É, eu já tinha esse contato, desde pequena, desde aí dos 6, 7 anos, eu sempre acompanhei meu pai na lida do gado e andando a cavalo, então surgiu e eu sou apaixonada por cavalos. Você acha que foi mais fácil porque você já tinha esse contato ou você acha que gostaria do mesmo jeito? Eu acho que eu ia gostar do mesmo jeito, porque a ecoterapia a gente mexe com os animais e com o ambiente em volta, a natureza. É uma coisa que você já estava habituada. Já, já estava habituada porque faz 40 anos que eu moro no sítio. Tá certo. E escuta, me fala uma coisa, quais pacientes que podem participar de um projeto como tratamento da ecoterapia? São só pacientes que têm distúrbios neurológicos, são adultos, são crianças? Quem pode ser o paciente da ecoterapia? Hoje a gente não tem uma data específica. A ecoterapia é indicada para os distúrbios neurológicos, aí entra também a parte comportamental desses pacientes, não só porque às vezes a criança é um autista e ela talvez não tenha uma síndrome. Então, pode ser ou síndromes, né? Ou hiperatividade, autismo. Até acidente vascular hoje, ela é tratada também com a ecoterapia. Meu nome é Letícia Miranda, eu sou formada pela Unifev no final do ano passado em psicologia. E a psicologia dentro da ecoterapia, ela vai trabalhar o comportamental e o cognitivo-comportamental. Vai trabalhar também o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Como tá o desenvolvimento? A gente pode observar como essa criança tá sendo desenvolvida no comportamento, em relação a cada patologia, ela vai ter um andamento diferente. E a gente vai verificar dentro da ecoterapia como é o desenvolvimento dessa criança, a postura, o desenvolvimento do tronco, porque muitas dessas crianças, elas chegam pra nós e elas não conseguem ter controle de tronco, não conseguem ter movimentos finos como pinça. E nós vamos auxiliar nesse desenvolvimento. O cavalo, ele traz pra criança a autoconfiança, o desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima. E isso é muito importante pra criança. Pensando no lado do autista, essa criança com autismo, ela não consegue desenvolver o toque, o afeto. E essa criança, diante do cavalo, ela desenvolve o tato, o contato com o cavalo e desenvolve o social, que é muito importante pra essas crianças. Que até, em muitas situações, essas crianças, elas não eram até então, antes da inclusão, colocadas junto às outras crianças. E hoje é trabalhado aqui na ecoterapia, assim como é trabalhado dentro das escolas, na inclusão, é trabalhado aqui o social dessas crianças. Música Então adulto também pode? Adulto também. A gente pega aí crianças de um ano e meio, dois anos, né, que o médico manda ele pra gente fazer a ecoterapia. E um ano e meio, dois anos, a gente coloca em cima do cavalo sim. E não tem uma idade específica, porque serve até também pra terceira idade, né? Eu ia perguntar isso. Então, tem uma idade mínima? Tipo, a criança nasceu, a mãe já sabe que tem algum tipo de atraso, algum problema, alguma síndrome. Tem uma idade mínima? Um ano, seis meses, um ano e meio? Tem ou não? É, a gente costuma falar que depois de um ano e meio, a gente pega a criança. Que a criança já tá um pouquinho mais formada, né? Ela saiu dessa fase de muito bebezinho, né? Então a gente vai ver, porque às vezes a criança pula a fase. Então, na hora que ela tá gatinhando, ela não vai tá gatinhando. Ela vai tá ainda sentando, entendeu? Todo aquele processo de atraso, né, nas fases da criança. Quanto dura uma terapia? Trinta minutos, uma hora? É muito demorada a terapia com o cavalo? Não, não. As crianças aqui na clínica, elas ficam em torno de quarenta minutos. Trinta minutos é o tratamento em cima do cavalo. E os outros dez minutos é pra criança interagir aqui. E a criança que possivelmente pode ter um medo ou receio, porque você foi criada nesse ambiente. Mas e a criança que não tá acostumada? De repente chega e um animal daquele tamanho, né? Se a gente vê, é meio assustador pra criança pequena, de repente, que não tem esse contato. Existe uma integração inicial e depois começar o tratamento? É assim que funciona? É assim, Kelly. A criança chega pra gente, ela vai primeiro conhecer todo o espaço. Por isso que eu também criei a bichoterapia. O que seria a bichoterapia? A bichoterapia não é só o cavalo. A gente tem aqui animais que nem mini vaca, tem mini pônei, tem ganso, tem galinha, tem galizé, tem coelhos, tem bode, carneiro. Então a criança, ela passeia pelo aras, pelo sítio aqui e vê que tem outros animais. Então até chegar no cavalo, ela tá habituada e ambientada já. Isso. Ela já tá acostumada com o ambiente e com os animais de pequeno porte. E aí a gente vai subindo pros tamanhos, né? Pequeno, grande, aí até ela chegar no cavalo. E quando ela sobe no dorso do cavalo? Pra ela, de repente, é uma coisa que ela vai estar lá em cima. Dá um certo receio na família? A mãe fica preocupada? Ou isso é tranquilo? Não. Quando a gente faz a avaliação e a gente vai pôr no cavalo, a mãe já tá sabendo tudo que pode e que não pode acontecer em cima do cavalo. Não vou falar pra você que, ai, não tem perigo. A gente não pode garantir o cavalo, né? Como a gente não pode garantir bicho nenhum. Mas o que que acontece? A gente passa essa tranquilidade pros pais. Que vai fazer 12 anos que eu tô nesse trabalho, graças a Deus nunca aconteceu nada. As crianças, então, vêm, elas têm a expectativa já, né? De passear por aqui, de primeiro passar pela gaiola de um bichinho, aí ali no outro lugar onde ficou outro bichinho, até chegar no cavalo. Isso. Geralmente, também, a gente trata o cavalo. A gente faz a fase de aproximação do cavalo. O que é essa fase de aproximação do cavalo? Essa fase é onde a criança vai dar banho no cavalo, porque talvez ela tenha medo da boca do cavalo, porque é muito grande. Então, a gente pula essa fase, aí a gente vai pro banho. Porque toda criança gosta de água, gosta de shampoo, aquela coisa errada toda. Então, a gente passa ela pro banho, aí depois a gente fala que o cavalo come, então a gente dá alimentação pro cavalo, a gente fala onde o cavalo dorme. Ah, legal. E sabe que eu tava lendo outro dia, e eu vi alguma coisa sobre a criança cuidar de outro animal, ou de algum animalzinho, no caso aqui o cavalo. Ela se sente especial, ela se sente responsável, né? Por isso. Então, ela consegue fazer isso de maneira tranquila. É assim mesmo aqui? É assim mesmo. Porque quando a criança, a gente ensina, essa fase de aproximação não deixa de ser as AVDs que ele faz em casa. Porque assim, ele acorda, ele come, né? Ele toma o café da manhã, ele vai pra escola. Então, a gente tenta trazer ele pra rotina do cavalo. Que o cavalo, ele acorda, aí as crianças pegam e escovam o cavalo, dá banho, dá comida, coloca chuchinha, passa um creminho na crina, a gente deixa isso também. Olá, eu sou a Patrícia, mãe da Tauane e da Tainara. São gêmeas, mas uma delas veio com falta de oxigênio, e ela é especial. E ela entrou, a ecoterapia entrou na vida dela, passou má. Ajudou bastante. Ela hoje é uma criança bem evoluída. Ela não conseguia controlar o tronco, hoje ela controla, ela corre, fala bastante. Essa estada dela com os animais faz muito bem pra ela. E é o tratamento que veio pra somar. Eu recomendo muito a ecoterapia. Porque hoje eu vejo o sorriso da minha filha, a alegria dela. Isso faz muito bem. Olá, eu sou a Cirlei, a mãe do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é uma criança prematuro extremo, né? Uma criança de 700 gramas. Veio com várias patologias, paralisia cerebral, hidrocefalia. Aí ele perdeu a audição com um aninho. Quando a gente veio pra cá, pra fazer a ecoterapia, ele tinha dois aninhos. Não tinha controle de tronco, não andava. Ele passou a andar, a sua qualidade de vida melhorou. E é outra criança. Hoje ele faz todas as atividades, interage com outras crianças. Aqui tem acolhimento de mães, acolhimento das crianças. Quando a gente precisa de conversar com a terapia, a mãe. Porque a mãe também precisa de terapia, né? Nesse mundo nosso. Pra mim foi a melhor coisa que existiu. Foi aqui, no Aras da Albem. Fazer a ecoterapia. Melhorou muito a qualidade de vida dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.